Boa noite, Major Samuel White, comandante do 36º BPM. Hoje, 10 de agosto de 2023, 108 anos de emancipação política da cidade de Penalva. E o presente que o comandante do 36º BPM oferece à cidade é o lançamento da Operação Penalva Segura. Iremos realizar, no aniversário, rondas, patrulhamento ostensivo, abordagem e reforçaremos o policiamento na cidade de Penalva. A todos os munícipes desta cidade, meus parabéns! A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. A todos os munícipes desta cidade de Penalva Segura. Tchau, tchau.